E olha aí, gostou da imagem que tá vendo? É sim uma delícia! É trufado de ninho com abacaxi esperando por vocês. Quer ver o passo a passo? Continue aí o nosso vídeo. Pessoal, vamos começar aqui. Vou começar cortando o bolo e depois eu já preparo o recheio. Então, bora lá! Essa massa aqui é de 3 ovos. Deixo pra vocês aí na descrição do vídeo a receita e o link que vai direto pra nossa massa. Vou cortar duas vezes. Quero ter três partes de massa. Olha a nossa massinha. Massinha, trufurada. Vou cortar aqui novamente. Então, agora aqui eu deixo a nossa massa pra cá e vamos preparar o nosso recheio. E aqui o nosso recheio. Aqui tem 400 gramas de chocolate branco. É chocolate puro, chocolate nobre que eu estou utilizando. Vou derreter aqui no microondas de 30 em 30 segundos, tá? Até que derreta por completo. Feito isso, eu vou acrescentar aqui, ó, misturando. Vou misturar antes de levar ao microondas. Eu deixo misturadinho. Leite em pó, três colheres de sopa. E aqui uma caixinha de creme de leite. Vou misturar um no outro e misturar aqui depois. E por último, aqui vai entrar o abacaxi. Não está aqui, mas eu vou colocar também uma colher daquela de arroz grande de chantilly, tá? Pessoal, não está aqui no balcão. Então, vou derreter e vamos ao passo a passo. Pessoal, vamos misturar aqui no nosso creme de leite as três colheres de sopa de leite em pó. Fica opcional, tá? Quem quiser estar acrescentando ou não a sua receita. Dá um sabor mais gostoso, então é uma dica pra vocês. Estando misturado, nosso chocolate que já está derretido, ó, 400 gramas, chocolate móvel, chocolate puro que eu estou utilizando. Vou acrescentar aqui toda essa mistura aqui. Pessoal, para que eu possa acrescentar o chantilly aqui, precisa estar frio, tá? Para que eu possa acrescentar esse princípio de trufa aqui, ó. Senão ele vai derreter o nosso chantilly, ó. E olha como fica. Só um pouquinho, já consegui, que consegue. Eu estou passando o raspão por baixo aqui, para envolver tudo. E olha a textura da nossa trufa. Colocando a mão na tigela, eu sinto o calor, tá? Então, eu tenho que esperar que tire todo esse calor aqui, para que a gente continue a nossa receita. Olha aqui, pessoal, com o nosso recheio já frio, eu separei aqui, vou colocar, acrescentar a minha receita aqui, uma colher de sopa. Eu falo sopa, eu sempre falo errado, aquela colher de arroz grandona, tá, pessoal? Nossa, aqui é opcional, quem quiser estar acrescentando, eu gosto, assim não fica tão firme, assim, o nosso recheio. E não perde a delícia, porque é muito pouquinho o chantilly, não deixa de ser uma trufa. Nesse ponto aqui, pessoal, eu vou deixar só um pouquinho na geladeira, tá? Vou deixar só para firmar um pouquinho, antes de eu misturar aqui o abacaxi que está cozido. É um abacaxi pérola, cozido somente com açúcar e já está peneirado também, e está frio. E aqui nesse momento, pessoal, eu vou acrescentar aqui o abacaxi, todo o abacaxi. E vamos na montagem do nosso bolo. Pensa que delícia que fica esse recheio. Sim, eu provo tudo de tiquinho, viu, pessoal? Olha, ele está assim, mas depois eu vou cortar para vocês verem aí. Porque é bastante chocolate, pessoal, então vai endurecer e vai endurecer bastante. Porque às vezes o medo de vocês é isso. E o medo também, eu não quero fazer nada que escova depois do bolo, né? Pessoal, massa aqui já. Calda base, leite condensado e água. Deixo para vocês aí, eu fiz algumas caldinhas aí. Quem gosta de molhar, molha bastante. Quem gosta de molhar menos, molha menos. Então, bora lá. Vou colocar metade aqui do nosso recheio. Deixa eu pegar uma outra colher que facilita aqui. Ah, pessoal, vamos falar assim. Essa forma não foi a que eu assei o bolo não, tá? Eu assei uma 20 por 7. Essa aqui é 20 por 10. Eu coloquei aqui, por quê? Ele vai ajudar eu a montar o bolo, ó. E olha o nosso recheio como vai ficando, pessoal. Ó, como ele vai ficando cremoso. Olha que lindo aqui o nosso recheio. E ele vai envelhecendo, tá? Então, bora lá colocar aqui no bolo. Trufado de ninho com abacaxi. Olha que delícia e fica uma gostosura mesmo. O abacaxi, eu já tenho vídeo aí de como eu faço para cozinhar ele. Se quiser ter interesse, eu fiz num dos vídeos aí. E quem tá começando, tem dúvida de como fazer, né? Então, bora lá ajudar agora, lá dividir conhecimento. Esse plástico que envolve o bolo é 60 por 40. Você encontra também nas lojas de confeitaria, tá? Mas vende aquele rolinho de mercado, tá, pessoal? É um plástico super fininho, tá? Baratinho também. Coloco outro disco. Umedecer aqui, novamente. Novamente. E agora aqui, coloco o restante aqui da nossa cufa. Sim, pessoal. Um bolo bem recheado, com bolo caprichado. Olha como é que fica a nossa trufa super cremosa. E vocês vão ver, depois ela fica um pouquinho firme no bolo. Porém, desmancha na boca, pessoal. É isso que a gente quer, né? Que fique firme, que chegue ao destino. E aqui, a última fatia de bolo. Olha como que fica alto o nosso bolo. Isso que eu quis fazer a montagem aqui, ó. Pessoal, eu estou fazendo uma sessão aí de bolos mais em contas. Bolos que ficam um pouquinho mais de valor, tá? Assim a gente tem de tudo aqui no canal, né? Bolos com receita, um pouquinho mais de ingredientes. Bolo com poucos ingredientes, né? Assim a gente consegue abranger bastante pessoas, né? Os gostos, né? Não atinge todo mundo, né? Mas boa parte, eu acredito que esteja gostando aí das receitas, né, pessoal? Pronto aqui o nosso bolo. Vamos acertar aqui, ó. Nosso bolo está montado. Vai pra geladeira. No caso, hoje vai de um dia pro outro. E amanhã eu volto com a operação trufada de abacaxi. Trufada de leitininho com abacaxi pra vocês. E olha lá, pessoal. Agora vamos tirar aqui. O plástico envolvendo o nosso bolo. Ó, tá vendo? Sempre que eu vou ficar puxando. Eu não puxei. Deve um capo a algum lugar sem puxar, né? Aí ele entra dentro do nosso bolo. Então, é importante fazer uma camada e estar puxando aí o nosso bolo. Vou passar aqui, ó. A espátula. Pra acertar o recheio. E olha como fica muito bem recheado o nosso bolo. E vamos à decoração. E agora aqui, pessoal, vou utilizar o bico perlé. É o 1A da Wilton, tá? Então, bora lá aqui. Passar aqui, que a gente vai de espátula, né? Então, perlé aqui ajuda a distribuir bem o chantilly. Se precisar ficar algum furinho, a gente vem e acerta. Quero uma camada um pouquinho mais grossinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora com a espátula harto em bolo, vamos colocar aqui e vamos girar, primeiro eu vou deixar lisinho, a gente vai girando, vai precisar de chantilly, a gente vem e coloca, vamos acertar a peça de cima, que espátula maravilhosa da harto em bolo. Aqui em cima a gente vai fazer outro trabalho, então nem que não fique tão liso, não tem problema, quero só acertar mesmo a lateral, como vou passar a espátula de textura, eu quero que fique os sinaizinhos bem bacanas. Então vou passar novamente a espátula aqui, acertando aqui, puxando. E agora sim, vamos para a espátula de textura, testando a outra espátula, é arte em bolo, deixo para vocês na descrição do vídeo, o link que vai direto e eu vou passar assim, tá? Então vou encostar aqui no meu bolo, ó, e vou girando. Eu fiz outro dia com outra e essa aqui hoje. E olha aí que graça que fica a nossa espátula de textura. E bora lá fazer caldinha também. Ah, vai ser capaz de ver sim, né? Olha se ele me chamou de chuva. Ó, aqui eu venho aqui na viradinha. E com papel toalha eu vou limpar esse cantinho aqui. E aqui a calda, pessoal, é de chocolate branco, eu coloquei algumas gotinhas de amarelo aqui, ficou amarelão. Tá? Mas é corante líquido mesmo para chantilly. Como eu coloquei três gotinhas e ficou dessa cor porque era pouquinho, né? Então, mas é três gotinhas. Aí sim pode colocar o corante de chantilly. Caso contrário não, viu pessoal? Como isso aqui é uma ganache, aí dá certo. Mas se fosse o chocolate que você fosse utilizar, tem o corante próprio. Esse berg tem o corante próprio para chocolate. Então esse aqui, como não era uma ganache, eu coloquei o corante amarelo da iceberg. O chocolate branco eu coloco um pouquinho menos de creme de leite, tá? Aí vocês vão sentindo aí a textura que fica. E olha que bacana que fica também. Vou puxar aqui mais um pouquinho, ó. Vou fazer mais uma voltinha. Mais uma. Porque vamos puxar aqui hoje também esse aqui. E hoje vamos puxar com a colher. Uma colher de sobremesa eu peguei hoje, viu pessoal? Então vamos embora lá aqui, ó. Não vai ficar, vai ficar diferente, né? Vai ficar clarinho. Mas olha que efeito bacana que fica também, né? E bora lá terminar esse meio de bolo. Bolo de amacaxi. Separei um pouquinho do amacaxi cozido. Vou colocar aqui no meio do bolo, tá? É o mesmo que está no meu recheio. É o que eu estou colocando aqui em cima. Se eu vou com a colher, ele cai de um tombo só. A gente vai com o garfo. Vamos ver. É assim, né? Ó. Aí você vai tentar catar, você não consegue. Pronto. Aí eu separei cereja também, né? Você acha que não? Porque amarelo com vermelho super combina, né pessoal? Deixa eu tirar aqui que ficou... Ó. Agora ele já desceu. Deixa eu se esconder ali. Ó. Ó. Não ficou tão certinho. Já ficou meio desproporcional mesmo aqui, ó. Sim. Que assim fica o charme do nosso bolo. E agora vamos colocar algumas cerejinhas pra enfeitar, né? Que vocês acham. Vou colocar aqui bem encostadinho com o abacaxi. Que se a gente olha pro bolo, a gente já percebeu. Fala assim, tá faltando alguma coisa. E o que é? Elas. A cereja do bolo. E olha como que ficou uma graça o nosso bolo. E agora aqui pessoal, vamos cortar uma faixinha desse bolo, é claro, pra vocês verem aí como que fica o nosso bolo por dentro. Então vamos cortar uma faixinha aqui, ó. Bem direitinho aqui. E olha aí pessoal, o nosso bolo vou colocar aqui no prato. Vou mostrar de pertinho pra vocês como que ficou aqui. E olha aí pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Tchau.